É meu povo, é de 4, 4 anos que eles aparecem, viu? Por isso eu digo, tome cuidado Cuidado, cuidado que ele tá voltando, sumiu por 4 anos, tava se preparando Cuidado, cuidado que ele tá voltando, sumiu por 4 anos, tava se preparando Se preparando pra enganar o povo, ele pensa que é esperto, acha que nós é fobo Tava escondido, igual um rato, agora apareceu dizendo que é o candidato Cuidado, cuidado que o bicho é tinhoso, vem cheio de promessas pra enganar o povo Cuidado, cuidado que o bicho é bom e papo, amigo abre o olho com esse tal de candidato Olha ela aí de novo, pra enganar o povo, olha ela aí talvez, pra enganar vocês Olha ela aí de novo, pra enganar o povo, olha ela aí talvez, pra enganar vocês É, eu é que ninguém engana mais, viu? Eu já tô esperto com essa turma aí, viu meu filho? Quando vinha até mim, é pau nas orelhas, viu? Cuidado, cuidado que ele tá voltando, sumiu por 4 anos, tava se preparando Se preparando pra enganar o povo, ele pensa que é esperto, acha que nós é fobo Tava escondido, igual um rato, agora apareceu dizendo que é o candidato Cuidado, cuidado que o bicho é tinhoso, vem cheio de promessas pra enganar o povo Cuidado, cuidado que o bicho é bom e papo, amigo abre o olho com esse tal de candidato Olha ela aí de novo, pra enganar o povo, olha ela aí talvez, pra enganar vocês Olha ela aí de novo, pra enganar o povo, olha ela aí talvez, pra enganar vocês Olha ela aí de novo, pra enganar o povo, olha ela aí talvez, pra enganar vocês